Aqui a Dona Socorro, a mãe de Ana Sofia, com a sua caçulinha aqui, ó. É a Ana Liz. É, Rodrigo. Não é isso, Dona Socorro? É, é a Ana Liz e a outra era a Ana Sofia. Ficava quase de um no braço, Rodrigo. Essa aqui, esse lado, a Sofia ficava aqui, ó. A Sofia dizia assim, eu sou a caçula também, mãe. Eu falei, é, você é minha caçula também, mãe. Ana Sofia está desaparecida ainda, só já perdeu as esperanças que ela não está mais viva, né, Dona Socorro? Ela está conformada. Ela está no reino do céu celestial. Passa a porta com o prédio, é, foi direto, Rodrigo. Direto, e aquele irmão vai diretamente para o inferno. É onde ele vai. Esqueceu para julgar, mas é que ele está no reino do céu, com todos os anjos. Olá pessoal, estou trazendo aqui uma informação para vocês. Desde já, peço que se você estiver de pé, se sente, está bom, para não cair, porque é uma informação que vocês vão ficar assim. Cara, porque nunca pensei nisso, faz sentido, né? Então, vamos lá. Vamos começar recordando do início, das primeiras entrevistas da Dona Socorro. Ela deu entrevistas, primeiramente, na transmissão vertical Arapuão, ou foi no bate, não lembro mais. Naquele momento, estavam perguntando a ela, questionando, porque no começo, A Dona Socorro e a família dela, foram investigadas sobre o sumiço da Ana Sofia. Lembram que, primeiramente, a Dona Socorro foi investigada. Assim como o seu João, foram levados para a delegacia para prestar depoimento. As irmãs também ficaram na mira da polícia por um bom tempo. Vocês lembram que, quando apareceu a tal Maia, aquela que, até hoje a gente não sabe quem é e que sumiu. Logo depois, ficou sabendo-se que Ana Sofia tinha tanto interesse em ajudar como foi ajudada. Ela enviou uma caixa com roupas e coisas, deixou no posto, de gasolina, e alguém conseguiu entregar para o irmão da Sofia. Lembram que, nas primeiras entrevistas que ela deu, a repórter perguntou quem era a pessoa que ajudava, e Dona Socorro respondeu que, era uma mulher de São Paulo, que ela não conhecia, mas sabia que o nome era Maia. Ela conheceu o filho dela no posto de gasolina, viu a Sofia e disse que ela parecia muito com o filho dela, e que, gostaria de ajudar, se o irmão da Sofia a aceitasse. Agora, vem a questão que vai surpreender vocês. Lembram que quem ajudou a Dona Socorro a comprar a casa foi uma pessoa de fora, não do Brasil? Autor. Pessoa que mais pagou para completar a compra, foi alguém de outro país. Naquele momento, na transmissão vertical Arapuã, faltava muito dinheiro para comprar a casa, só tinha praticamente 15% ou 30%. De repente, o apresentador disse que já tinham o dinheiro todo que faltava, e que uma pessoa de outro país mandou o restante para completar a compra. A casa foi um pouco cara, foi em Belém, custou 100 mil. Ainda, exploraram bastante, disseram que para deixar a casa em dia ou só transferir, teriam que pagar mais uma taxa de 5 mil. Uma taxa cara, pessoal, eu nunca vi isso. Não sei, não acho que Dona Socorro. Foi explorada, porque 5 mil é muito dinheiro, pelo amor de Deus. Agora, com essas últimas notícias, o caso já está chegando a 5 meses, e despertou o interesse de empresários da televisão, que fizeram propostas para Dona Socorro para fazer documentários, até filmes. Já tem interesse da Netflix. Por exemplo, falei Netflix, mas a informação que vou passar para vocês, vai deixar todos surpresos e, pensando, porque não pensei nisso antes, faz sentido. Essas ajudas, a pessoa que deu a maior parte do dinheiro para comprar a casa, não é do Brasil. Lembram que a pessoa que pagou o advogado aqui, do Brasil para Dona Socorro também é de fora? Estes dias, a Dona Socorro expôs uma situação descoberta pelo advogado dela, o Dr. Guasteli. Descobriu um contrato com uma mulher de fora. E a coincidência vai rolando, parece sempre ser a mesma pessoa. Essa mulher, supostamente, pode ser a mesma que paga o advogado da Dona Socorro. Depois, descobre-se que ela tem interesse em fazer um documentário ou um filme sobre Ana Sofia. Tudo gira em torno dessa mulher de fora desde o início. Agora, preparem-se, porque vou falar algo que vocês vão ficar surpresos. Esteja em pé, sentado, se, acalme. Será que essa mulher não estaria, como se diz, com a parte mais preciosa da Dona Socorro? Estaria fazendo tudo isso querendo ajudar a Dona Socorro, querendo dar 500 mil, talvez um milhão, só. Para a Dona Socorro aceitar e fazer um documentário ou um filme fora do Brasil sobre Ana Sofia? Não é muito estranho que tudo gire em torno dessa mulher de fora do Brasil desde o início? Sabemos que... Dona Socorro sempre aceitou ajuda de estranhos. Ela falava assim... É meu filho, minha filha, a gente precisa de alguma coisa. Às vezes, a pessoa vem, conhece a gente e pergunta se a gente quer que... Ela dê uma ajuda. Existem muitas igrejas e pessoas que fazem esse tipo de doação, de donativo. Não é crime aceitar uma ajuda, mas a simplicidade da Dona Socorro. Uma pessoa leiga, sem muito conhecimento e acesso à internet. Como o povo de Bananeira, que tem uma condição mais ou menos, tem acesso a smartphone, Wi-Fi. A Dona Socorro vinda de uma família pobre e humilde. Isso poderia ser... Uma porta aberta para as pessoas que poderiam estar olhando. Que, no caso, foi desse jeito com o Teguio, que deu fim na Ana Sofia. Então, pessoal, vocês lembram que o Nada Garcia fala aquela palavra. Que ficou marcada, né? Ele disse que o Teguio não tinha mais controle sobre o coro. Que mesmo se ele quisesse, deu a entender que ele não tinha mais o corpo. Poderia ele não poder ter. Matar de... Gente, não fala a palavra que o YouTube vai bloquear. Então ele poderia ter talvez vendido Ana Sofia para alguém de fora do país. É assustador. Porque teria tanto interesse de pessoas de fora do país? Dona Socorro tem uma esperança muito forte de que Ana Sofia esteja viva. Mas não aqui no Brasil. Ela tem esperança de que, de repente, Ana Sofia possa aparecer fora do país. A gente tem que... Continuar acreditando que ela está viva. Está? Eu acredito que ela está viva. Peço que coloquem nos comentários o que acharam dessa informação. Se vêem essa possibilidade ou não. Uma pessoa da família de Sofia diz. Quando a Sofia desapareceu. Ela estava com shorts e uma blusa. Aí o policial pensa o seguinte. Peraí. Você está me trazendo uma informação nova? Então, quer dizer que a câmera de segurança que nós estamos vendo do sumiço da menina Sofia pode tirar a trilha? Aqui, por favor. Quer dizer que nós estamos vendo do sumiço da menina Sofia não é? Não. Não é o sumiço da garota. Não foi a filmagem do dia exato. Da hora exata em que a menina Sofia desapareceu. A discussão em torno do caso de Ana Sofia tem sido intensa e repleta de interpretações divergentes. No centro desse debate está a busca pela verdade e pela justiça, em meio a uma narrativa complexa e macabra. Durante esse período, a figura de dona Socorro e sua família foi envolvida por uma lente pejorativa e estigmatizada no contexto do desaparecimento. Uma série de opiniões críticas e julgamentos foram direcionados a eles, resultando em uma visão distorcida. E, muitas vezes, injusta sobre sua conduta e participação nos eventos que cercam o caso de Ana Sofia. Essa estigmatização trouxe consigo um peso adicional para uma família já enfrentando uma situação angustiante, dificultando a busca por respostas e a compreensão mais ampla do que realmente ocorreu. Desde os eventos que envolvem o desaparecimento de Ana Sofia, diversas opiniões, posicionamentos e análises surgiram, destacando a dificuldade de se chegar a uma conclusão unânime. As diferentes perspectivas e vozes nesse caso desafiador, refletem a busca incansável por respostas, o embate de ideias e a necessidade de se compreender a profundidade desse trágico acontecimento. Cordiais saudações a todos, hoje vamos abordar o caso Sofia, uma situação sem finalização clara, perdida entre conflitos, gritos e polêmicas. Antes de mais, pedimos que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, deixe o seu parecer sobre a família de Sofia e compartilhe para colher mais sensibilidades em torno do assunto. Observando diferentes conteúdos, fica impressionada com a falta de foco em Sofia, transformada em disputa por justiça, e agora por egos e lucros. Sofia tornou-se um produto para muitos, mas para ela permanece um anjo, em defesa enganada por Tiago Fontes, o único alvo adequado para acusações e repúdio. Contudo, a inversão de valores direcionou ataques à família de Sofia, esquecendo o sofrimento que enfrentaram. Apesar disso, sinto um certo alívio sabendo que agora tem apoio jurídico. Acho repulsiva a briga por ego, preferindo a justiça verdadeira para Sofia, preocupando-me com a falsa justiça criada pela discórdia, a presença do doutor. O Estel trouxe um certo conforto, confiando no suporte que fornecerá a família de Ana Sofia. Lamento a contenda e os ataques desnecessários entre as pessoas, desviando o foco do que realmente importa. É dito por muitos que Tiago está bem vivo, e que Sofia também pode estar viva, o que gera muitas conjecturas. Poderia ser que Tiago fosse um bode expiatório. Embora eu nunca tenha acreditado nessa ideia, acredita-se que é o corpo de Tiago, pois sei como psico, e tenho conhecimento sobre os envolvidos. Estou acompanhando o caso da Kimil Radassa, um caso extra chocante, que me deixou profundamente abatida, já que se trata de uma criança de apenas 4 anos, sem capacidade de se defender. Fico indignada diante do fato de que, diante de algo tão chocante, as pessoas brigam, mas não brigam pela causa de Tiago. Não testemunhei isso. Na verdade, as pessoas ficaram do lado de Tiago. Não estou generalizando, mas quem ficou, sabe que ficou. Na verdade, a família de Dona Socorro foi muito prejudicada. Isso é um fato conhecido desde o início, em relação ao Marconde, ao Dr. Guastali, ao Dr. Valdir, não me envolvo, pois apoio e conheço a coerência do Dr. Valdir Freitas, assim como o potencial do Dr. Gualim em casos. Isso é público e evidente para todos, casos que eles já solucionaram. Sobre o Dr. Valdir, não conheço o seu trabalho, mas observo a educação com que ele trata o assunto, a cautela com que aborda o assunto, sem acusar a família de Ana Sofia em nenhum momento, mantendo-se educado e respeitoso. Afinal, não há necessidade de acusação, já que foram descartados desde o início das investigações. No entanto, é minha opinião que, embora o inquérito possa estar assim encerrado, a busca por Ana Sofia não pode ser interrompida. Minha esperança está depositada no fato de que o Dr. Guel esteve lá, é nisso que coloco minha esperança. Primeiramente, deposito minha esperança em Deus, que pode ver e conhecer todas as coisas, e em seguida, no Dr. Guili, que pode trazer essa informação para nós. Muitas pessoas estão criticando porque foram lá, e não fizeram nada, mas eles fizeram mais do que poderiam ter feito. Se eu estivesse lá, talvez tivesse sido a mesma coisa ou até pior. Ou talvez não teria feito nada. Eles estiveram lá, apoiando a mãe e a família, oferecendo seu apoio neste momento crucial. Isso é o que mais importa para mim neste caso. Eu fico imaginando como é horrível as pessoas que criticam aqueles que fazem algo quando eles mesmos não fazem nada. Sua boa vontade em comparecer não é suficiente. Se estivéssemos verdadeiramente buscando justiça por Ana Sofia, estaríamos todos ao lado daqueles que estão ag. Se não conseguiram, isso não é um problema meu, seu ou de ninguém. Mas é uma fatalidade que o caso envolve algo que não sabemos o que aconteceu com Ana Sofia. Eu aposto e acredito em Deus para que ele nos mostre o que aconteceu com a pequena. Além disso, o que me deixa esperançosa é que as buscas continuem. Esse é meu maior interesse neste caso, que as buscas continuem, mesmo que o caso esteja encerrado. Continuarei clamando e pedindo por Ana Sofia, acreditando que um dia ela aparecerá. Demorou, mas acredito que um dia ela aparecerá. Acredita-se firmemente que Deus possa realizar um grande milagre, causando um grande impacto nesta causa. Não são criticados o Marconde nem o Dr. Guest. Pois sabe-se que eles agiram, é sabido que eles se envolveram e foram lá, o que para mim já é suficiente. Como mencionei anteriormente, foi melhor tentar e trazer algo que conhecíamos. Pois essas informações já estavam causando dúvidas após o encerramento do caso pela polícia. Levando todos a conjecturar. Algo que, na verdade, não era. Sempre tive essa intuição de que Tiago era aquele, nunca acreditando em uma rede de pedofilia ou coronelismo. No entanto, no final, eu queria duvidar. Mas minha intuição continuava afirmando que essa era a narrativa correta. A história de Ana Sofia. Se Tiago morreu, levando esse segredo, somente Deus poderá revelá-lo. Há uma coisa com a qual não concordo. A ideia de que a família de Tiago seja vítima tanto quanto Ana Sofia. Isso é o que a polícia afirmou. E Moken também corroborou após conversar com a polícia. Essa é apenas minha opinião. Não concordo que eles sejam tão vítimas. Existe apenas uma vítima que se chama Ana Sofia. Não acredito que a esposa seja tão vítima quanto Sofia. Pois quem sofreu tudo foi Sofia ao entrar na casa. Uma questão que surge é porque não foram presos por coação de testemunha. Segundo a polícia e os meninos que conversaram com a polícia, Zildo estaria no carro. E Tegu foi. Por isso, que as pessoas acreditavam que ela também ajudou a coagir. Será que Tegu conversou com essas pessoas dentro da casa sem Zilda saber? São perguntas que precisam de respostas possíveis ou não. Não posso afirmar que eles são tão vítimas quanto Ana Sofia. Pois não se pode comparar o que Sofia está passando. A única vítima da história é Sofia e sua família. Não acredito que a família de Tiago seja vítima. Não acho que se possa afirmar que eles saibam algo. Porque se a polícia disse que não sabem, talvez não tenham visto. Cada um tem sua vida. E talvez ela tenha entrado e sido cuidada lá dentro. Enquanto Tiago permaneceu no primeiro quarto. Tudo pode ter acontecido diante de um psicopata. Diante disso, há uma possibilidade de que isso tenha ocorrido. Mas não descarto a possibilidade de que eles não sejam vítimas. A vítima é Ana Sofia. Quando descobriram, a primeira coisa que fizeram foi despejar dona Socorro. Isso não pode ser esquecido. É importante manter-se firme naquilo que é dito e pregado. Porém houve uma lacuna ao desmerecer a família de Ana Sofia. Sem manifestar solidariedade à família na imprensa. Ou expressar disposição para. Ajudar. Algo que não foi observado por ninguém da família. Os delegados podem afirmar o que foi repassado para o Marconde e o doutor Ali. Mas essa afirmação da polícia de que eles são tão vítimas quanto Sofia não me convence. Perdoe-me, autoridades. Mas não acredito que isso seja comparável. Se considerarmos literalmente. Discordo dessa parte em que são tão vítimas quanto Ana Sofia. Tudo ocorreu dentro da casa. Mesmo que não soubessem de nada. Aceitamos isso. No entanto, a mente de um psicopata pode agir dessa forma. Mas, a partir do momento em que surgem informações como alguém entrando na minha casa. Meu marido sendo investigado. Confirmação de que a menina não saiu. E uma série de outras evidências. Não consigo. Me ver como vítima desse homem. Não posso acreditar que eu possa ser considerada vítima de alguém suspeito. No início, quando era apenas suspeita. E não havia vídeos, câmeras, imagens ou testemunhas. Sim, podia-se considerá-los vítimas, pois não sabiam de nada. Mas, a partir do momento em que as imagens surgiram na mídia com inquérito e outras evidências como alguém entrando na minha casa. Torna-se impossível considerá-los vítimas. A vítima continua sendo Ana Sofia para mim. O único culpado nessa história toda é Tiago Fontes. Uma história muito macabra e triste que muitos aproveitaram para ganhar likes e visualizações. Além de difamar aqueles que estão agindo. Eu nunca vi. Se estiver enganada, me corrijam. Mas nunca vi o Marconde criticando Dona Socorro. Nunca vi o Dr. Guasteli ou o Dr. Valde criticando Dona Socorro. O que eu vi foi um grupo de youtubers que começaram a se passar por investigadores criticando e difamando Dona Socorro e sua filha. Foram coisas horríveis que jamais esquecerei. Mesmo após ameaças de processo, as pessoas continuam agindo dessa forma, o que é lamentável. Eu só quero que Sofia apareça. É um desejo que supera qualquer interesse. Tenho vídeos no meu canal que não foram monetizados porque envolvem temas que são breca para o YouTube. No entanto, continuo falando, porque meu objetivo é encontrar a Ana Sofia. Não quero brigas na internet. Isso só traz confusão e falsa justiça. O pior sofreu Dona Socorro. Apoio quem teve a coragem de se envolver, pois não teria coragem de fazer o mesmo. Aqueles que foram criticados e apunhalados pelas costas e pela frente foram porque estavam no caminho certo. Acredito no que eles trouxeram. Mesmo que já soubéssemos em uma coletiva de imprensa. Eles foram lá e se depararam com a verdade.